Jessica! Jessica! Será que você, por toda a nossa relação... Será que você não tem nem umzinho pra me emprestar, não? Cara, ela craia. Como é que é isso? Cara, eu sou a mais pobre dessa... Eu sou um cara... O que é isso daí? Sério, cara? Eu tô na linha da pobreza, cara. Gente, Jessica, por que você não arruma um trabalho, hein? Já que os estudos você não quer concluir. Pra quê que a pessoa tem que estudar hoje em dia? Eu não quero estudar, eu quero bombar, entendeu? É bombar, é isso que você quer. Quero bombar. É isso, todo dia é isso, quero bombar, quero bombar. Tu bomba todo ano, sim, elevando bomba no Enem, isso sim. Pois agora eu vou tomar bomba e vou virar musa fitness. Não!